Quem Sou Eu Pra Ser Seu Dono Eu Lhe Dou A Liberdade Você Tem Todo O Poder Certidão De Casamento Não É Algemas Pode Crer Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Léo Magalhães Quem Sou Eu Pra Ser Seu Dono Quem Sou Eu Pra Te Segurar Você Tem Todo O Direito De Viver De Amar E De Sonhar Eu Lhe Dou A Liberdade Você Tem Todo O Poder Certidão De Casamento Não É Algemas Não É Algemas Pode Crer Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Muito Acima Da Razão Sei Que Ninguém É De Ninguém Não Mando No Seu Coração O Amor Fala Mais Alto Muito Acima Da Razão Muito Acima Da Razão Muito Acima Da Razão